Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo do canal onde vamos falar um pouco sobre Resident Evil 2 Remake, galera. Sim, vamos falar um pouquinho do jogo que foi destaque da Gamescom 2018. Mas quer saber um pouco mais sobre o jogo? Quer saber sobre um pouco mais sobre todos os jogos que vão sair? Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e bora para o vídeo. E mais uma coisa, Mixer na descrição, onde nós vamos fazer nossas lives, galera. Resident Evil 2, um dos jogos conhecidos no Japão como Biohazard 2, foi originalmente para o Playstation em 1998. Desenvolvido pela Capcom, agora está sendo refeito em uma versão Remake, galera. Uma edição de colecionador agora está custando R$ 700. Sim, essa edição de colecionador vem completasso, galera. Ainda não foi divulgado ainda os itens que vem nela, mas o pessoal está falando que vai vir coisa boa por aí. Mano, vocês podem ver aí uma demo jogável que foi disponibilizada na Gamescom 2018. Foi um trecho aí de mais ou menos de 4 a 5 minutos, onde essa versão de Resident Evil 2 Remake pode ser jogável por nada mais, nada menos que Crane Redfield, galera. Sim, aonde ela foi atrás aí de achar o seu irmão Crane Redfield. Como, por exemplo, existem alguns personagens marcantes, né, que foram trazidos de volta aí para o jogo. Como a menina Cher, né, que agora ela se tornou uma protagonista no Resident Evil 6. O Terrio Monstro G, que foi uma mutação do G-Vírus e a persegue durante a aventura. Assim como o Leon S. Kennedy, com o novo visual de Claire, foi reimaginado com base em uma atriz real. E utilizada a recente engine gráfica de Resident Evil 7. Para dar aquela aparência um pouquinho mais real, né, mano, ao personagem que se dá, ia ficar meio complicado, né. O remake do Resident Evil 2 promete reimaginar o clássico game ao trazer vários de seus momentos marcantes. Como os zumbis pelas ruas de Rock'n City e a delegacia local. Ela continua repleta de quebra-cabeças, porém, com uma jogabilidade com a câmera por cima do ombro, como a de Resident Evil 4. Sim, aquela câmera básica que vocês já estão acostumados, né. Segundo o produtor do game, até mesmo elementos inesperados do original, como os personagens, Tofu e Hulk, estarão presentes, galera. Essa daí é uma gameplay que foi disponibilizada, aí, como eu disse, na Gamescom. E no sistema aí de jogabilidade, vocês viram que mudou completamente. Sistema gráfico, jogabilidade, interface do jogo e até mesmo a protagonista que tá com a cara aí, parecendo uma atriz de filme de Hollywood, galera. Mas quer saber um pouquinho mais sobre o jogo? Não se esqueça, o jogo, ele já tem data pra ser lançado. Resident Evil 2 chegará no dia 25 de janeiro de 2018, galera. Então, mano, é só esperar pra você tá jogando este maravilhoso jogo. Lembrando que nenhuma beta foi dita se vai ser disponibilizado para o público em aberto pra tá experimentando o jogo. Mas lembrando, né, mano, sistema aí do Xbox dá pra você dar um teste aí, de repente, aí, não sei, quem sabe, né? Vamos ver aí. Novidades a gente vai trazer sempre que conseguirmos sobre esse jogo pra vocês. Então, já sabem, né? Link na descrição do Mixer. Mano, segue a gente pra gente fazer aquelas lives bem bacanas. O link vai tá na descrição. E mais vídeos como esse virão semanalmente ou, de repente, três vídeos por dia. Aí vai depender de vocês. Quer saber mais sobre notícias? O canal do Tio Metrália tá à disposição. Tamo junto. É nóis. Valeu, MetaiaGamer com mais um vídeo pra vocês e gameplay de Resident Evil.